Resumo da novela, A Terra Prometida, capítulo de segunda, de 18 de dezembro de 2023. Raab estranha a presença de Tupac na estalagem. Sama e Boan fazem planos com o bebê. O servo da rainha descobre, que Raab é uma prostituta. Ruth diz admirar o relacionamento de Sama e Boan. Khaleesi fica furiosa ao saber, que Sandora trocou por uma prostituta. A rainha se recorda de Raab. Ela pede para Tupac levá-la disfarçada à estalagem. Aruna diz que não pode permitir, que a Dara deixe o acampamento. Sama sente dores abdominais e Ruth a ampara. Aruna se abre com Ionah, e diz temer que seu povo não aceite. Chibar e Marek planejam ataque ao acampamento hebreu. Tobias diz querer matar Zaqueu com as próprias mãos. Darda afirma que Sama precisa ficar na tenda hospital. Ruth se oferece para cuidar de Boan. Aruna diz que é melhor a Dara fingir ser uma hebreia. Boan se surpreende ao ouvir Ruth dizer, que ficará em sua tenda. Aruna conta para Ionah sobre o relacionamento secreto, que vem mantendo com Josué. O líder hebreu encontra Kemuel, e faz elogios à fé de Aruna. A Dara se veste como uma hebreia. Leia e Samara fazem compras na tenda de Elias. A Dara tranquiliza Aruna dizendo, que se explicará para Kemuel e Leia. Aruna estranha o fato de a Dara já conhecer Kemuel. Ruth conversa com Boan, e diz gostar de alguém. Inocente, Aruna agradece por a Dara ter ajudado Kemuel no deserto. Noba diz que está na hora de escolher o novo líder dos lagartos. Kemuel se surpreende ao ver a Dara novamente. Disfarçada, Khaleesi vai até a estalagem acompanhada de Tupac.